Vamos lá minha gente, estamos de volta, são 12 horas e 23 minutos. Olha só, o Jornal em Tempo está realizando o concurso cultural Manaus, a Bela da Foto, para comemorar os 347 anos da nossa cidade. Para participar é super simples, você tira uma foto do seu celular ou câmera digital semiprofissional, consulta o regulamento no Facebook do Em Tempo ou lá no site portalentempo.com.br E depois é só enviar a sua foto com o seu nome para o e-mail abeladafoto.com.br Pronto, você já está participando. Confere também o álbum no Facebook com as fotos enviadas, com as fotos enfiadas e no Instagram também, viu? Pede para os amigos curtirem e compartilharem, porque os três premiados serão entrevistados pelo Em Tempo e terão suas fotos publicadas nos cadernos, além de outros prêmios também. Já as 10 fotos mais curtidas nas redes sociais participarão de uma exposição de fotografia promovida no dia do aniversário de Manaus. Então, você já pode sair por aí clicando as belezas da nossa cidade. Pode ser quantas fotos você quiser, viu? Dá uma olhada aí no VT. Manaus, a Bela da Foto, 347 anos. Um concurso cultural que irá mostrar Manaus sobre um olhar de pessoas comuns, como você nunca viu. Liberte todo o seu amor pela cidade e concorra a prêmios. Para participar, envie sua foto para abeladafoto.com.br Confira as fotos participantes na página oficial do Facebook Em Tempo Online. Envie sua foto e participe. Manaus, a Bela da Foto, realização, Jornal em Tempo. 12 horas e 25 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá, minha gente. Vamos trazer agora informações. Foi o Fred, né, Ingrid? Fred Rocha foi conferir uma movimentação na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. A doutora Juliana Tuma falou sobre o desaparecimento de uma criança no dia 5 de outubro. A Cintia Gama, de 12 anos, desapareceu no dia 5 de outubro. E os familiares estão protestando, estão muito tristes com esse desaparecimento. E ela se manifestou sobre as buscas dessa criança. E foi lá, foi o Fred Rocha fazer. A gente vai acompanhar agora aqui na tela. Fred. A estudante Cintia Gama Pereira, de 12 anos, sumiu no dia 5 de outubro na Cidade Nova, na zona norte aqui da capital. Desde então, a polícia está investigando o caso, mas ainda não há sinal do paradeiro de Cintia. A delegacia especializada em crimes contra crianças e adolescentes está investigando este caso. Aqui ao meu lado, a delegada Juliana Tuma, que é titular aqui da delegacia. Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro de Cintia, ou tiver alguma informação que possa indicar uma linha de investigação para a polícia, como é que faz para entrar em contato com a polícia? Liga para os números 3656 8575, para 181 da Secretaria de Segurança Pública, e também para os jipes da área. Pode-se dirigir às unidades que estão em alerta para receber essas informações. E a pessoa, o indivíduo, o cidadão que repassar essas informações, terá sua identidade preservada. E nós garantimos o sigilo do anonimato dessa informação de quem repassou. Delegada, em relação à investigação, vocês já ouviram um suspeito. O que a polícia pode falar sobre ele neste momento? Na verdade, nós realizamos já diversas oitivas, diversas diligências, há diversos relatórios de investigação policial, mas especificamente em relação a esse suspeito, que a família apontou, é um cidadão alcunhado com nome de Peixe, pela alcunha de Peixe, conhecido, e ele faz pequenos furtos na área. E a gente está trabalhando o envolvimento dele, nada se descarta, já houve a oitiva dele, já houve o interrogatório dele, mas a gente continua trabalhando, inclusive, outras linhas de investigação. A polícia acredita que esta criança ainda esteja aqui na capital, ou que ela já tenha saído daqui? No dia do registro da ocorrência, no dia 5, por volta das 16h30, essas saídas foram fechadas, inclusive portos, aeroportos e rodoviárias foram informados de desaparecimento da Cíntia, e que, portanto, não poderia sair desacompanhada. Então, essa possibilidade é remota. Mas a gente trabalha no sentido, com o empenho de encontrar a Cíntia na nossa cidade ou no nosso estado. A Cíntia desapareceu quando foi buscar um irmão de 10 anos na escola. Esse caso, isso contribuiu para que isso acontecesse? Já que é uma criança que está na rua para buscar uma outra criança, a polícia alerta também aos pais sobre essa situação? No caso específico da Cíntia, esse não é o foco no momento, o nosso foco e nosso intuito é realmente encontrar a Cíntia, mas é importante que a gente sirva de alerta para a sociedade para que não deixem crianças e adolescentes desacompanhados, porque viram algo fácil de pessoas mal intencionadas. Então, é importante que se chame a atenção, inclusive, para o crime de abandono de incapaz, que é quando a criança ou o adolescente é deixado em uma situação em que não tem o necessário discernimento para os riscos daquele abandono. Volto e acho importante que a gente frise que esse não é o foco, esse não é o objetivo no momento, mas é importante que sirva de alerta. E, delegado, muito obrigado pelas suas informações. Agora, pela manhã, a polícia ainda está em diligência para tentar resolver essa situação. É bom ressaltar que a Secretaria de Junta de Operações também participa deste caso na investigação. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. Olha só, gente, os familiares devem estar desesperados, e a gente entende. Já são oito dias, oito dias que essa criança está desaparecida. Eu vou até pedir exatamente isso, Cris, que deixe a imagem dela aí. Só que numa cidade com dois milhões de habitantes, uma delegacia tem que dar conta de toda a nossa extensão territorial, e a gente está trabalhando na capital. Ela já fechou todos os... Quando ela tomou conhecimento, quando ela teve conhecimento de que a criança tinha desaparecido, foi pela parte da manhã a produção. Alguém sabe dizer que ela foi buscar a criança de manhã na escola? Foi isso? Confirma comigo aqui, por favor, Ingrid, que a produção está fazendo aqui o trabalho. Olha só, gente, daí, para ela ter saído ali para a região metropolitana, do horário... Ei, Luana, confirma para mim que horas ela desapareceu, essa criança? Confirma ali para mim se foi... Ali na ilha ali do Nelson. Se foi de manhã ou se foi à tarde. Porque a polícia só teve conhecimento às quatro horas da tarde. Às quatro horas da tarde. Ela saiu de casa para ir buscar o irmão de dez anos. Então é importante a gente dizer que, apesar da delegada, pela parte da manhã, do horário da manhã que ela saiu de casa, até às quatro da tarde, são... Vamos dar um exemplo. Ela foi buscar a criança na escola onze horas da manhã, onze, onze e meia. Olha quanto tempo se passou até que a família fosse comunicar à delegada. Ela pode ter saído da cidade? Pode ter saído da cidade para a nossa região metropolitana. Você imagina que ela pode estar tanto aqui na capital quanto na região metropolitana. O que aumenta ainda mais o perímetro de investigação, de atuação e de busca dessa criança. Agora, a gente não pode dizer que a delegada não está fazendo nada. A gente entende o desespero da família, entende que os familiares estão ali ávidos por notícias da Cíntia, mas acusar a delegada, acusar a equipe, eu dizer para a equipe que, de repente, a equipe não está fazendo... Não estou dizendo que eles fizeram isso. Quero aqui deixar muito claro. Não estou dizendo que eles fizeram isso. Estou dizendo que pode correr a hipótese de dizer, ah, ninguém está fazendo nada, ninguém está cuidando do assunto. Ela está trabalhando incessantemente. Mas numa região como a nossa, que tem muita mata ainda, tem, graças a Deus, espero que fique com muita mata, né? Que ninguém desmate esse ponto. Que tem muita mata, que tem muitos lugares escondidos. 2 milhões de habitantes só na capital e a gente precisa contar com a região metropolitana. Porque se de repente a Cíntia foi sequestrada, foi levada para a região metropolitana, olha onde ela pode estar. Pode estar em Manacapuru, pode estar em Rio Preto da Eva, pode estar em Iranduba, pode estar em todos esses lugares. Então vamos ter paciência, eu sei que é difícil pedir isso, mas a delegacia está fazendo o que pode para o nosso contingente, para o nosso número de pessoas que tem na nossa cidade e mais ainda a população da região metropolitana. Se você viu essa pessoa, se você viu essa criança, a Cíntia Gama, entre em contato pelos telefones. Entre em contato pelo 181, que você não precisa se identificar, ou ligue para os telefones. Ok? A gente precisa encontrar a Cíntia o mais rápido possível. E a delegada, Juliana Tuma, o que ela precisar da imprensa e da gente aqui, a gente pode contar que a gente vai colaborar, claro. Não só pelo trabalho da delegada, mas principalmente porque é uma pessoa que está desaparecida, a família está desesperada e a gente precisa colaborar. 12 horas e 32 minutos. Vamos trazer informações agora com o Danilo Alves de uma operação, a operação Betúmina, é isso? Betúmina. Na delegacia. Aí eu juntei tudo e ficou Betúmina, né? Mas não é, Betúmina. O Danilo Alves foi lá conferir. É uma operação da Polícia Federal que a gente vai trazer agora na tela. Danilo. Isso mesmo, os agentes da Polícia Federal trabalharam desde cedo, cumprindo mandados de prisão preventiva, prisão temporária, também busca e repreensão, além de condução coercitiva. O nome dessa operação se chama Betúmina, que significa um tipo de piche. A significação, o motivo dessa operação foi justamente para tentar deflagrar uma organização criminosa que atuava no tráfico internacional de drogas. Entre essas prisões, são seis preventivas, duas temporárias, oito mandados de busca e apreensão e sete de condução coercitiva. Aqui no Amazonas e Manaus, a maioria das prisões foram feitas aqui, mas também no Pará e também no Paraná foi feita essa prisão. A mulher do mandante, no caso do chefão dessa organização criminosa, foi presa em Curitiba e o chefe foi preso aqui em Manaus, na casa dele, pela manhã, no bairro Parque 10. O nome do suspeito se chama Teobaldo, ele é de nacionalidade peruana e ele que fazia todo esse esquema. Como é que funcionava? A gente primeiro vai mostrar um carregamento que foi apreendido pela Polícia Federal em março desse ano. Está bem aqui no estacionamento aqui do órgão. São tambores de freio de caminhão, cerca de 116 quilos de cocaína pura foram apreendidos. Um valor aí inestimado porque, de acordo com a Polícia Federal, a droga, o valor dessa droga varia entre 100 mil reais o quilo. E essa era a estratégia do grupo para poder traficar para todos os continentes. Como o tráfico internacional já diz, desde a Europa, a Oceania, essa carga, por exemplo, ia para a Austrália. No caso, não conseguiram mandar. Mas, infelizmente, algumas outras questões, documentos foram apreendidos, dizendo que outros carregamentos tiveram a viagem sucedida e realmente o tráfico de drogas aconteceu. Outra situação interessante também é que dois advogados foram presos, uma mulher e um homem. Uma delas foi apreendida, foi presa, no caso, em Tabatinga e outra mesmo aqui em Manaus. O que eles faziam? Eles ajudavam o chefe do tráfico a realizar o nome de Empresas Fantasmas para poder conseguir os materiais. A situação acontecia assim. O chefe da quadrilha, ele pegava esses materiais, comprava os materiais, no caso, os tambores ou até mesmo outros materiais para dificultar o trabalho da polícia em apreender. Eram tambores, além desses tambores, eram outros canos, era material com aço, um material grosso que a droga poderia ser escondida. E, enfim, traficada assim com mais facilidade. Ele comprava todo esse material usando o nome dessas empresas falsas com a ajuda desses advogados e, em seguida, pegava, tirava essa droga, pegava também a droga, material ilícito, da tríplice fronteira aqui do Amazonas. No caso, ali, o Peru, Bolívia e também outros tipos de outros países onde essa droga é comercializada, é feita para poder ser traficada. Agora, depois que esse material foi apreendido, começou essa investigação que já tem aí desde 2015, além aqui do Amazonas, outros países também apreenderam esse tipo de droga nesses materiais difíceis de serem apreendidos. No caso, a Polícia do México e os Estados Unidos também conseguiram apreender esse material, que era praticamente o mesmo modus operandi, em materiais que era difícil esse acesso. Mas, depois dessa investigação, foi feita a prisão de Teobaldo. O nome dele é Teobaldo, não tem ainda o sobrenome, mas informações a gente consegue mais tarde no Jornal em Tempo, às 6h15 da noite. A gente teve uma coletiva, agora, às 10h da manhã, com todos os envolvidos nessa operação, no caso da Polícia Federal, o Dr. Rafael Caldeira e o Dr. Caio Avanzo, do Departamento de Repressão, a entorpecentes aqui da Polícia Federal. Esse entorpecente era oculto no interior de mercadorias lícitas, que eram exportadas seguindo os canais regulares de exportação. E o fato de estar dentro de peças de metais dificultava muito o trabalho de localização. As investigações tiveram início, tiveram com base, informações do exterior, de apreensões ocorridas em países diversos do exterior, com remessas de Manaus, tanto de pessoa física quanto jurídica. Com base nisso, a gente deu início a algumas investigações preliminares, que concretizaram essas informações. Aí a gente aprofundou e conseguiu chegar nos principais líderes e os demais auxiliares. Durante a apuração, a Polícia Federal também aprendeu outros materiais que também ajudavam nessa comercialização de drogas. No caso, transformadores e até mesmo droga dentro de motor. Todo esse material estava na casa de uma mulher. Na verdade, de acordo com a Polícia Federal, era o braço direito de Teobaldo, ela que ajudava na administração e também ajudava a guardar essa droga dentro da casa dela. Esse próximo carregamento não foi informado aonde iria, mas também o destino seria o exterior. Danilo Alves, para o programa agora. Obrigada, Danilo Alves. Agora a pessoa ficar cinco anos... Já vou indo para o programa premiado, né, Ingrid? A pessoa ficar cinco anos numa faculdade, que é a faculdade de direito, estudando, fazendo trabalho de conclusão de curso, fazendo prova de processo civil e tudo aquilo para ir ajudar a criminoso no final das contas. Minha filha, por que você perdeu esse tempo todo? Fora a prova da UAB, Cristiano Loreiro lembrou muito bem. Prova da UAB que é um pé lá não sei aonde, mas que tem que exigir. E olha, aí para ajudar a criminoso, é um desperdício de vida. Não devia ter ficado tanto tempo estudando, já devia ter entrado logo dentro do segundo grau, já entrava no crime, né? Perdia tempo. Porque agora ficar seis anos, cinco anos fazendo faculdade, ficar mais um ano estudando para a prova da UAB, às vezes não passa de primeira, para ir ajudar a criminoso, é de dureza, viu? 12h38, vamos lá? Vamos para o nosso agora premiado de hoje? Reverso 92. 92, já tem gente na linha. Quando você atender o telefone, você não vai dizer alô, você vai dizer reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Olha, a gente não vai para ligar para reverso, a reverso é só o número para contato, para você pegar alguma informação lá com a Lene. Lá da reverso é só a loja, não tem que ligar para lá para participar do agora premiado, não. O agora premiado são esses números que eu estou dizendo para você, que eu digo desde o início do programa. Qual é o bairro que está na linha, Ingrid? Vamos lá para o Grande Vitória. Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Atenção. Alô! Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Yes! Ganhou! Ganhou! Meu Deus! O seu jeito ficou aí torcendo aqui. Com quem eu estou falando? Anisson! Anisson! Fala com a nossa produção, mas vem amanhã buscar aqui o prêmio, tá? Um grande beijo para todo mundo aí da sua casa. Um grande beijo para você que está aí do outro lado, são 12h40, o programa da comunidade está terminando, não consegui nem falar direito com o Anisson, mas eu falo com ele amanhã. Beijo, gente! Até amanhã, viu? Amanhã tem música, sexta-feira, tchau! Tchau! Tchau!